Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo muito legal que é o desafio das três cores de cola só que hoje a gente vai fazer diferente hoje vai ser assim a gente tem vários modelos de cola a gente vai girar a roleta para ver qual tipo de cola a gente vai pegar então, vamos lá! e esse vídeo vai ser uma interação com outros canais amigos nossos que eles são então Roberta, Luís Alvarenga, Canal da Julinha Eloai Diversão e Larissa Flor bom, nesse jogo tem uma regrinha diferente vai ser assim se eu girar aqui a roleta e parou na cola azul com glitter que é essa e aí eu vou pegar ela e vou colocar no meu potinho mas aí a Valentina girou e parou nela ou eu girei de novo e parou nela também a gente vai ter que girar outra vez porque ela não vai estar mais aí, né? sim, porque ela não vai estar mais aqui, a gente vai ter usado ela e normalmente as pessoas colocam elas todas juntas a gente tem um vídeo assim sim, vai estar nos cartes e aí fecha o olho, pega uma e aí coloca então não tem como sair repetida então não tem como a mesma que eu usei, a Valentina usar então vai ser assim que a gente vai fazer e a gente está fazendo com a roleta também porque um monte de gente gosta... assim, vocês estão gostando muito com vídeos vídeos com a roleta então a gente vai usar então agora vamos começar então agora vamos começar porque eu quero muito saber como vai ficar a minha ah, peraí mas antes no outro vídeo, quem não viu eu perguntei se vocês queriam ver a minha slime que eu fiz clear e eu estou aqui com ela já faz alguns dias que ela está paradinha aqui e ela ficou desse jeito, ó ela ficou muito boa muito boa mesmo é do outro vídeo de... das três cores três cores, né? aham olha só está super, hiper, mega clear então vou começar um, dois, três e... ai, ai, ai vamos ver se vai ficar bonita qual cor você acha que a minha vai ficar e qual cor você acha que a Valentina vai ficar escreva aqui nos comentários verde brilha no escuro e essa foi essa aqui a maior discussão foi da... na hora de escrever porque pra mim, gente ela é verde mas pras meninas ela é azul olha só a diferença ela é verde ou azul azul? mas olha, pega verde é tá bom eu acho que é um azul claro mas esse azul ele é clear é é, se for colocar o azul escuro tá então depois coloquem aí o que vocês acham que ela é? verde ou azul? coloquem aí pra gente pra gente ficar sabendo é é, Sofia pegou uma bonita ou hashtag azul peguei uma bonita agora, mãe qual outra que eu coloco com essa daqui pra ela continuar bonita? acho que eu vou ter que pegar essa e clear é, você vai ter que pegar a clear pois é e ela vai brilhar no escuro e a gente nunca fez ela... a gente nunca fez nenhum vídeo de cola que brilha slime que brilha no escuro mas a gente vai fazer pra vocês uuuh uau você vai colocar ela no meio? vai lá, Valentina pode girar eu acho que vai ir a rosa alguma rosa eu quero alguma de branca glue ó é, menos mal menos mal, é porque o bom é que o branco pode pode ser que fica melhorar então coloca num cantinho aí também ó, a minha tá muito bonita eu, vamos lá então um, dois, três e... qual que você quer? qual será? amarela ou branca ou clear azul glitter ah, mas pelo menos tá no mesmo tom então vamos lá azul imagina depois eu pego a verde imagina depois você pegar a azul que foi a que a gente mostrou é gente, eu tô achando que a cor dela é mais pra azul mesmo é mãe, eu vou tirar assim com a colher porque... aham tina a sua vez o que que a valentina vai tirar? vai tina o que que quer? o que que quer? uma que brilha no escuro ou uma que liga roxo só que a minha sofia já tem ah é pera, eu acho que tá saindo então vai lá gira um deus, três, e vai uma que brilha no escuro uma que brilha no escuro uma que brilha no escuro roxo uau roxo Tava meio que com medo de pegar essa roxa Porque, gente Da última vez, no último desafio Essa cor A cola dessas aqui Predominou A slime da Valentina Essa glow all, ela é bem mais mole Que as outras, né? Não, ela é mais grossa Não, mas ela é mole Ela é mais mole, mas ela é grossa Tipo É É meio complicado Coloca aqui, ó Coloca a colher aqui Ah, não tinha culpa Ainda bem que ela pegou uma branca Vai, então vamos lá, vou girar agora Um, dois, três, um A última, hein? A última da Sofia Amarela Ou branca, ou clear Amarela, branca, ou clear Amarela, branca, clear Amarela, branca, clear Amarela, branca, clear Amarela, né? Roxa, glitter Rosa, glitter Ah, rosa Ah, acho que vai ficar Mas vai ficar roxa, eu acho É Ela vai ficar roxa, porque Na outro vídeo que eu tirei Eu tirei Azul e rosa Foi azul e rosa? Ou foi azul e vermelho? Azul, rosa e vermelho Vamos lá, colocar aqui nesse canto agora Foi esse azul Lindo Vermelho e aquele Olha, assim, maravilhoso Eu podia ter colocado rosa no meio Ah, mas como é que seja, vinha? Ah, eu não sei Tá Podia ter sido essa ordem Podia ter sido esse Esse rosa E agora, Valentina Última sua, Valentina Vai lá Brilha aqui Brilha no escuro Brilha no escuro Brilha no escuro Brilha no escuro Brilha 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 Qual você acha que vai ficar a cor da minha? Qual que vocês acham agora que vai ficar a cor das nossas slides? A minha é azul Azul, meio verde água assim Verde água, mais ou menos E rosa Eu acho que vai ficar meio roxo Não sei Imagina se eu ficar da mesma cor dessa Olha só Vermelho, roxo e branco E agora? Agora a gente vai misturar as nossas? Mistura as cores ou põe borax? Eu quero misturar o meu primeiro É, eu vou misturar o meu primeiro Porque da última vez a gente pôs o borax, depois misturou Tomara que não deixe certo Não fica muito sem ativar É O meu tá meio roxo, olha É, eu acho que vai ficar roxo É predominal roxo Acho que o meu vai ficar roxo também O que vocês acham que ganhou? Uau, tá muito bonito, olha Ah, eu acho que tem que esperar Quem que vocês acham que vai ganhar? O meu vai ficar azul Nossa, o meu tá muito bonito Nossa, linda Da Valentina também Ficou um lilás assim E olha, agora vamos ativar? Uhum Não sei o ativador, tá meio rosa Mas não Você quer que eu coloque aí, Valentina? Não sei o que vai colocar Vou colocar primeiro só uma colherzinha Aí a gente mistura Depois eu vou colocar demais Começou já Uhum Mas ainda não tá bom Não, não Gente, já ativou a nossa Agora a gente só tá mexendo mais Mas eu acho que eu ativo aí a minha demais Agora a gente vai fazer o ASMR Que um monte de gente tá pedindo pra gente fazer Nos nossos vídeos no final Que é os barulhinhos Que a Slime faz Então, Valentina, pode aí fazer o seu Em português é ASMR, né? ASMR Uhum Adoro esse Agora o meu Agora o meu vai fazer muito Mas ó Dê uma passadinha no canal Das nossas amiguinhas Você vai estar aqui na descrição do vídeo Pra ver como a slime delas ficou Então pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei Se inscrevam no canal aqui Mais um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.